Olá, seja bem-vindo ao espaço de entrevista no programa da TV Sordo. Hoje recebemos Ricardo Morense, que é advogado e ativista dos direitos humanos, a quem ele saou de agradecer por cá ter vindo. Vamos falar sobre vários assuntos, em particular o acesso ao serviço de saúde nas penitenciárias no país, particularmente da cadeia central da Machado, onde a TV Sordo visitou e constatou que há problemas sérios em termos de saúde, inclusive de pessoas com deficiência. Ricardo, explica um pouco que impacto alguém está preso e não tem acesso aos serviços de saúde. Obrigado TV Sordo, obrigado do Ramal pelo convite. Dizer que é sempre uma obra, direita a casa. Respondendo a questão que coloca, o fato de alguém estar privado de liberdade por várias razões, não significa que se retirem todos os acervos de direitos que têm. Há aquilo que nós chamamos de esfera mínima de direitos humanos, que só a dignidade da pessoa, independentemente do crime que alguém tenha cometido, a pessoa desreserva o mínimo de dignidade. E é dentro dessa esfera de dignidade que alguns aspectos têm que ser acalculados. Estamos a falar, neste caso, da questão de saúde, que é uma questão básica para qualquer pessoa humana. A questão da alimentação adequada, não é? A questão de uma acomodação razoável. E muitas das vezes os estabelecimentos prisionais que temos são remontam do período colonial. Foram concebidos para um determinado grupo, um determinado número de pessoas. E que este número hoje está aquém daquilo que é a capacidade instalada. Esteve surdo já reportou casos, por exemplo, de pessoas com deficiência, que têm várias patologias. Falo também de hernia, um recluso que tem no seu interior, da cabeça, neste caso, uma bala. Que atitude estes reclusos podem ter perante os serviços penitenciários a nível do país? Não só este caso, talvez seja um exemplo, mas talvez pode ser um caso que está a lastrar para todos os penitenciários a nível nacional. Uma situação em que a pessoa com deficiência está em uma situação reclusória. Há um mínimo de direitos em relação a essa pessoa que tem que ser respeitada. Estamos a falar de questões de acessibilidade dentro do estabelecimento prisional. Estamos a falar de... Agora está a falar da questão do atendimento para a questão de saúde também. Faz parte de... É um direito que assiste a qualquer um, independentemente se é pessoa com deficiência ou não. Exato. E um outro assunto, falando aqui já de pessoas com deficiência. Há um cenário que aconteceu, que também a TV Surde reportou, de mães solteiras, são mães com deficiência, que seus maridos, por ter essa mulher, ter a deficiência, foram abandonados. E que termos legais dessa situação, ter uma mãe com deficiência e o marido deixa-o grávida e abandonar a doença? Não é uma mulher sexual, não é uma mulher invencida. Acaba sendo uma circunstância agravante. É preciso chamar a atenção no sentido de que estas pessoas têm que ser chamadas à razão, têm que ser chamadas à responsabilidade, principalmente... Uma coisa é namorar com a mulher com deficiência nos termos normais que nós conhecemos. Outra coisa é aproveitar-se da fragilidade dela e para aproveitar-se da sua incapacidade, não é? Daquelas situações em que a mulher com deficiência está numa incapacidade total e o homem serve-se dela, aproveita-se da fragilidade para tirar proveito para o seu egoísmo, não é? Então, aí temos que chamar a responsabilidade. Principalmente nesta situação em que gera-se um filho, o pai tem que ser chamado a assumir o seu filho nos termos da lei e se esta mulher vier a contrair uma doença de transmissão sexual, em particular o HIV, torna-se uma circunstância agravante e tem que ser chamado à responsabilidade nos termos, dentro dos limites da lei. Já na nossa reta final da nossa conversa, Ricardo, eu só em cinco segundos gostaria de fazer uma síntese em relação a esses dois pontos que aqui debatimos, em relação ao acesso à saúde nos penitenciários e também o abandono de uma mãe com deficiência perante seu marido, em cinco segundos apenas. O que é necessário fazer é que as instituições têm que assumir sua responsabilidade, mas também a televisão, a TV surda, a TV surda acaba, é um daqueles canais que apareceu para revolucionar a questão da deficiência, não é? As vossas reportagens, a vossa maneira de ser, uma televisão feita por pessoas com deficiência, não é? Para pessoas com deficiência. Para pessoas com deficiência, estamos parabéns. E eu acho que é um canal que vale a pena, vale a pena apostar-se nela, principalmente para esta questão da educação. E eu costumo dizer que em algum momento nós estávamos no anonimato e a aparição deste canal acaba trazendo, as reportagens que vocês fazem, acabam trazendo o outro lado da deficiência. Dada esta situação de invisibilidade em que nós estamos sujeitos, muitas vezes as pessoas passam por nós, ignoram-nos, porque isto é razão da nossa deficiência. Mas a partir do momento em que aparece uma reportagem, hoje estamos a falar do estabelecimento prisional, amanhã vão falar do outro assunto, isto acaba trazendo, acaba trazendo... Reflexão, tivemos a conversa com o Ricardo Mourinho, que ele é advogado e ativista dos direitos humanos, onde falamos sobretudo de acesso à saúde nas penitenciárias, também falamos do abandono de mães com deficiência, isto é, são esses assuntos que nós abordamos aqui, que o amigo telespectador também acompanhou e também é um momento de reflexão sobre esses assuntos e em continuação de boa companhia ao programa da TV Surto.